Música Uma vitória para os moradores da Vila do Incra e da Vila do Vê. A autorização de titulação da área já foi publicada no Diário Oficial da União. A regularização fundiária vai facilitar o acesso a linhas de financiamento e melhorar a qualidade de vida da população. As vilas do Incra e do Vê em Porto Acre surgiram como projetos de assentamentos destinados a beneficiários da reforma agrária. Com o passar dos anos, as seguidas invasões acabaram por transformá-las em pequenas cidades. Entretanto, a falta de documento da terra impedia a realização de investimentos pela Prefeitura e pelos moradores. A reivindicação é antiga, mas só agora o Diário Oficial da União publicou a determinação do Ministério do Planejamento autorizando a titulação. Serão beneficiadas 800 famílias. De acordo com o Superintendente do Patrimônio da União no Estado, o convênio será assinado no dia 27 de outubro, possivelmente com a presença da Ministra do Planejamento, Miriam Belchior. A partir de agora, com certeza a Prefeitura vai estar investindo mais porque vai ter autonomia sobre a questão da área. Antes que era chamada de Vila, agora vai ser transformada em Distrito. E aí com certeza vai estar pleteando recursos junto ao Ministério da Cidade, Ministério do Planejamento, para tentar levar investimento para essas vilas. E com certeza vai ter sim, porque isso está amparado também pela questão da Lei 9.611.952, para tentar levar esse investimento e com certeza só quem ganha é a população. Legenda Adriana Zanotto